Tropa do Vindigal Tropa do Vindigal Tropa do Vindigal O Vindigal vai tá pesado Olhe do cara torto é meter bala no mandado Os alemão saiu correndo quando viu a ponto trita Trita, 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 trita Hoje já chegou no Vindigal a famosa ponto trita Trita, 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 trita Hoje já chegou no Vindigal a famosa ponto trita Apesar lá que Vindigal tá Tudo secado no vermelho E se der tanto vai se complicar É o bonde dos guerrilheiros Ódio, com certeza o cara toda tá É muita bala nesses ADA Um recadinho pra quem quer pular Vai ser rasgado no meona É muita bala nesses ADA